Então vamos lá. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre as duas formas de atuação em consultoria. Essencialmente você pode atuar em consultoria de duas maneiras, de forma direta ou de forma indireta. A forma direta se caracteriza pelo fato de que o contrato de consultoria é firmado entre você, que é o consultor, e a empresa que você vai atender. Diretamente entre você e a empresa, sem nenhuma instituição interveniente fazendo a ponte entre essas duas figuras aqui, entre você e a empresa que você vai atender. No caso da atuação indireta, a característica é que existe uma instituição interveniente entre você, que é o consultor, e a empresa cliente que você vai atender. Essa instituição interveniente é que faz a ponte entre você, que é o consultor, e a empresa que você vai atender. Quase sempre a dinâmica aqui é assim, a empresa cliente procura uma instituição que faz atendimentos ou que oferece atendimentos em consultoria, e essa instituição contata você lá no banco de dados dela, como consultor credenciado, para poder prestar o atendimento. Então o contrato aqui é indireto, você contrata com a instituição interveniente, e a instituição interveniente é que contrata direto com o cliente final. Mas a gente vai entender isso aqui melhor quando eu for detalhar, tá? Primeiro vamos começar aqui pela atuação direta, para você entender como é que funciona aqui essa atuação em que você vai diretamente para o mercado, e você vai pelos seus próprios meios, sem nenhuma instituição interveniente entre você e o cliente final, tá? Vamos lá. Existem ainda duas formas de você gerar trabalho, de gerar demanda na forma de atuação direta. A primeira é a atuação ativa, quando você monta uma sequência de ações para ativar o mercado, para aquecer o mercado, e atrair clientes, atrair contratos para você. No caso da atuação espontânea, é aquela que resulta de atuações passadas que você fez aqui de forma ativa. Essa atuação espontânea é quando o próprio mercado te procura espontaneamente, sem que você esteja esperando, né? Você está lá no escritório e tal, de repente recebe uma ligação, é alguém daqui que espontaneamente ligou para você buscando um trabalho de consultoria. Aqui não, aqui você que está indo para o mercado oferecer os seus serviços. E na forma de atuação ativa, existem dois caminhos aqui que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de ação. A primeira é um funil de vendas simples, no formato lista, liga, agenda e oferta. É um funil simples de venda, em que basicamente você vai precisar ter uma lista de potenciais clientes para os serviços que você quer oferecer. Uma lista de possíveis clientes que demandem, possivelmente tenham interesse naquela área que você está oferecendo a consultoria, na sua especialidade. E aí com essa lista você liga para todos os contatos da lista que você tem, que você construiu, e procura agendar uma data para ir lá conversar sobre a sua oferta, sobre aquilo que você está oferecendo para o empresário, a empresa cliente. Se você consegue aqui agendar, e vai lá fazer a visita, vai lá na empresa que você conseguiu agendar, e lá durante a visita você faz uma oferta, que é a oferta do seu trabalho, você vai dizer o que é que você faz, que benefícios o seu trabalho pode trazer para aquela empresa, quanto custa, o prazo de entrega. Uma oferta tem que ter essencialmente três coisas, uma promessa, ela tem que ter um preço e tem que ter um prazo de entrega. É isso que você vai fazer nesse momento aqui que está lá conversando com a pessoa com quem você conseguiu agendar. Eu vou te mostrar aqui um exemplo numérico desse funil de vendas. Imagina que você conseguiu fazer uma lista de cem pessoas, isso é um número razoável, tá? Você tem que fazer uma lista de cem empresas, pelo menos, né? Assim, para fazer um funil bem, que dê realmente resultado. Você faz aí cem prospecções, né? Um levantamento de cem contatos para quem você vai ligar. Digamos que desse cem você conseguiu cinquenta ligações. Nem todos aqui vão te atender, nem com todos você vai conseguir falar. Mas digamos que você conseguiu falar com cinquenta. E desses cinquenta que você conseguiu efetuar a ligação, digamos que vinte e cinco você conseguiu fazer um agendamento. E aí você foi lá e conversou naquela data que ficou marcada, que ficou agendada. E digamos que dessas vinte e cinco que você conseguiu conversar, que você conseguiu agendar e foi lá, digamos que quinze tenham pedido uma proposta, né? Quinze dessas vinte e cinco te pediram uma proposta. E você encaminhou a proposta para todos esses que te pediram, né? E digamos que dos quinze, cinco, dos quinze que receberam a proposta, cinco efetivamente fecharam um contrato com você. Isso aqui é um funil de vendas, né? Pode parecer que é pouco efetivo, né? Você partir de uma lista de cem para fechar cinco contratos, mas não é não, tá? Porque o esforço aqui que você vai fazer, ele é compensado por essa situação aqui, ó. Um valor que é bastante razoável para um trabalho de consultoria é esse aqui, tá? Para um atendimento simples. Um atendimento muito simples para algo muito específico. Se você fechou cinco contratos com esse valor, olha aí, você já tem aí uma receita de dez mil reais. Então, esse esforço aqui, ele se justifica perfeitamente pela receita que ele é capaz de gerar, né? Isso aqui é uma situação bem real, isso aqui acontece mesmo, né? Ainda tem um detalhe. Se você fechar um contrato aí para um trabalho maior, digamos, de três meses ou quatro meses, cuja prestação seja esse valor, né? Dependendo do atendimento, isso vai acontecer também, né? Olha, cinco contratos que você fechar com uma prestação de dois mil reais, vai te dar durante três meses ou quatro meses, uma receita de dez mil reais, né? Totalizando aí, dependendo se forem três meses, trinta mil, né? Com dez parcelas de três meses, me parece um valor bastante significativo. Então, atuar de maneira ativa é isso, tá? É você ir para o mercado, atiçar o mercado, seguir uma sequência de ações para fechar contratos, tá? Essa que é a intenção da ação ativa. Você pode agir ativamente também através de um remarketing, né? Você pode fazer remarketing através de uma lista de e-mails. Isso é a mesma coisa daqui de cima, é um funil de vendas do mesmo jeito aqui em cima, só que você vai fazer no meio digital, você vai fazer através de uma lista de e-mails. Essa lista aqui, que você fez aqui, você vai fazer a partir de uma lista de e-mails e começa a se relacionar com essa lista de e-mails através de um sistema de autoresponder, que depois eu vou te explicar o que é isso. Lá no módulo 3 tem uma aula especificamente só sobre a utilização de e-mails digitais para fazer funil de vendas, e a gente vai aprender como é que faz isso. Mas o autoresponder é basicamente uma forma de você se relacionar com a sua lista de e-mails em que toda a ação que um prospector desse efetuar, ele gera uma resposta lá para o e-mail dessa empresa, você vai aprender a usar também aqui o Facebook Ads, que é o sistema de anúncios patrocinados do Facebook também para se relacionar com essa lista. E claro, o YouTube também, que é uma maneira muito boa de se relacionar com a sua lista de e-mails, você tem aqui um sistema de encaminhamento de e-mails, de notificação para cada vídeo que você sobe no YouTube, é importante que você tenha esse canal de comunicação com a sua lista, e aqui você também está empreendendo, está empreendendo aqui ações bastante ativas, você está sendo bastante proativo com a sua lista de e-mails para gerar contratos. Essa daqui é uma maneira, são dois tipos, dois modelos de funil de vendas que você pode adotar para poder gerar os seus contratos. Na atuação espontânea, quase sempre, ela é decorrente do que você fez aqui. As suas ações ativas, elas vão gerar depois espontaneamente a procura, o mercado vai te procurar espontaneamente a partir de ações desse tipo aqui, que você fez anteriormente. E a gente vai ver aqui uma lista delas. A primeira é a indicação de clientes já atendidos. Olha, isso aí é muito comum, e é talvez uma das formas mais efetivas de fechamento de contratos. Digamos que esses cinco aqui que você atendeu anteriormente, desses cinco, um desses caras descobriu que tem uma empresa parceira, ou até cliente também dessa empresa aqui, se ela for um fornecedor de alguma coisa, e identificou que tem uma empresa que está precisando de um serviço semelhante ao que você prestou lá para ela. Aí ela, satisfeita, vai fazer o quê? Vai te indicar. Então, esses clientes que você atende e que satisfeitos te indicam vão gerar uma demanda espontânea. Ou seja, o próprio mercado vai te buscar por conta daquela indicação, o boca a boca, os clientes que você vai atendendo vão te indicando e o mercado vai te procurar espontaneamente. Prospecções anteriores. Também isso aqui acontece demais. O mercado te procura também a partir de prospecções que você fez anteriormente. Olha, lembra que nós fizemos aqui o funil de vendas e que muitos desses não fecharam o contrato com você, você só fechou com cinco? Pois é. Acontece muito de alguns desses clientes aqui que não quiseram o trabalho com você naquele momento, posteriormente, sem ter a necessidade, lembram de você e vão te ligar para pedir uma nova visita. O cara vai ligar para você e vai dizer, olha, naquele dia você esteve aqui, conversou com a gente, caminhou a proposta, não deu para a gente fechar, mas agora a gente está querendo e queria saber se você pode nos visitar novamente. Então, é uma ação espontânea do mercado, te procurando, em razão de uma ação ativa que você empreendeu anteriormente. Outra situação é essa, o desenvolvimento de network e conexões. Quando você tem conexões importantes com instituições onde o público que você quer atender vai estar ou tem algum tipo de relacionamento, isso facilita a aproximação entre você e o cliente que potencialmente é consumidor dos serviços que você oferece. Aí eu vou te dizer aqui como exemplo, isso aqui é só exemplo, o IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais, se você puder se associar ao IBCO, o próprio IBCO vai te encaminhar para alguns trabalhos de consultoria, você vai estar lá na vitrine do IBCO e é possível que alguém que te veja lá e vê as suas especialidades vai e te procure espontaneamente. O IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, se você faz atendimentos na área de finanças, é importante você ter um relacionamento com o IBF, porque o IBF também é vitrine, você vai estar lá na vitrine do IBF e pode surgir muitos trabalhos para você através do IBF. Tem a BCO, que é a Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, a BCO também é importante se você puder se associar. Quanto mais instituições você puder se associar, maior as suas conexões, maiores serão os contatos no seu network, e aí você aumenta as chances de fechar bons contratos. O CRA, se você for formado em administração de empresas, você pode se credenciar, deve, na verdade, se credenciar o CRA, e ali também as chances de você fazer boas conexões e melhorar seu network para trabalhos. E participação em eventos, você cresce muito as suas conexões. Quando você participa de eventos, feiras, congressos, palestras, seminários, você vai para lá, para esses lugares onde tem público, onde tem pessoas que estão trabalhando no seu segmento, faz conexões, melhora o seu network e isso vai aumentar as suas chances de que, sendo visto, o mercado espontaneamente te procure e te demande. Outra maneira também do mercado te procurar é através de buscas e pesquisas. Às vezes a pessoa está lá, consultor, perdão, o empresário está lá precisando de um trabalho, ele vai na internet fazer uma pesquisa e, dependendo da sua presença digital nas redes sociais, site, blog, canal, no YouTube, dependendo aqui da sua presença digital, ele vai te encontrar. Quanto mais presente você for em redes sociais, em meios digitais, maiores são as chances de ir numa busca simples, um empresário te encontrar e te demandar. você tem que ser ativo nas redes sociais, é importante que você tenha um site, é importante que você se comunique através de um blog e ter um canal no YouTube. Lá no módulo 3 a gente também vai tratar bastante disso aqui, a gente vai conversar bastante sobre sobre isso daí, tá? Então, essencialmente é isso aqui, a forma de atuação direta é essa, né? Você pode atuar ativamente ou receber demandas também de forma espontânea através de todas e todo esse conjunto de ações aqui, tá bom? Então, vamos aqui agora para a atuação indireta, que é quando você tem uma instituição interveniente entre você e o cliente. Aqui você é o consultor, tá? Entre você e o cliente, aqui, ó, a empresa cliente, existe uma instituição interveniente, fazendo a ponte entre você, que é o consultor e a empresa cliente. Uma dessas instituições intervenientes clássicas, né, é o Sebrae. O Sebrae, se você for consultor do Sebrae, se você se credenciar ao Sebrae, o Sebrae vai te demandar muito, né? Porque as empresas procuram demais o Sebrae para buscar consultoria, né, na área de finanças, na área de marketing, em todas as áreas, né? Então, as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, que é a especialidade do Sebrae, né, estão toda hora lá procurando o Sebrae atrás de... procurando o trabalho de consultoria. E o Sebrae, você sendo consultor, ele vai te demandar através do sistema de rodízio que ele tem lá de consultores e aí, citando credenciado, ele vai te chamar. Existem alguns programas que são bem interessantes lá no Sebrae que eu destaquei três aqui. É o agente local de inovação, para quem trabalha com inovação, né? O agente de orientação empresarial também é um programa bastante bom do Sebrae, que contempla todas as áreas. E o programa Sebrae para empresas avançadas, né? O PSEA também, que aqui é um produto muito top do Sebrae, um atendimento muito bom do Sebrae, né? De alto nível para empresas que já não têm tantos problemas gerenciais, estão mais pensando nas questões estratégicas. Mas, de qualquer forma, o Sebrae é uma instituição interveniente que aproxima você que é o consultor das empresas que demandam o serviço de consultoria e você ser credenciado ao Sebrae é muito importante. A gente vai ter também uma aulazinha sobre como você pode se credenciar ao Sebrae, o que você tem que fazer e algumas dicas sobre como você pode ingressar no mercado de consultoria através do Sebrae. Não só o Sebrae, né? Claro, também tem aqui o Sistema S que inclui a Federação das Indústrias, o Instituto Evaldo Lodi, todas essas aqui, ó. O Instituto Evaldo Lodi também tem muitos trabalhos junto às empresas e você ser um fornecedor de serviço do Instituto Evaldo Lodi vai te ajudar demais. Toda a rede de tecnologia ligada à Federação das Indústrias em todos os estados, né? Você tem o Senat, tem a Rede de Tecnologia da Federação das Indústrias, tem o Senai, né? Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria e do Comércio também. Alguns programas dessas instituições não exigem a participação em edital. Basta você se credenciar como fornecedor preenchendo lá um formulário direto no site dessas instituições e aí você já se torna fornecedor e vai ficar sendo demandado. Em outros casos, elas vão te demandar através de convênios que podem ser entre essas instituições mesmo, né? Entre elas, é muito comum, ó, o Ministério... Aqui tem aqui, ó, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o SEBRAE e o Sistema S. É muito comum o surgimento de convênios entre essas instituições para atendimentos específicos a determinados segmentos. E se você tiver atento aí à abertura de editais, logo, logo você vai conseguir aí bons credenciamentos, né? Para atendimentos em consultoria através de instituições intervenientes. Existem também aqui convênios entre outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, Associação Brasileira de Qualidade e Produtividade. É importante que você fique atento ao surgimento de editais para se credenciar a instituições intervinientes que vão fazer a ponte entre você e empresas clientes. Essa situação aqui é bastante boa porque você não precisa se esforçar tanto para fazer prospecção de mercado. Quem vai fazer isso para você são essas próprias instituições. E aí você fecha aí bons contratos de consultoria. Então, essencialmente é isso daqui, né? Para fazer atuação em consultoria você tem essas duas opções de atuar diretamente através dessas ações aqui e aí é você direto com o mercado ou indiretamente de forma indireta através dessas instituições aqui, tá? Isso não quer dizer que você não possa atuar das duas maneiras. É importante, inclusive, você levar em consideração a possibilidade de atuar direta e indiretamente. você faz as suas prospecções de mercado mas também busca o credenciamento em várias instituições que aí quanto maior for a sua atuação quanto mais abrangente for o seu raio de ação maiores são as chances de você fechar bons contratos de consultoria. Ok? Então, era isso. A aula de hoje era essa. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. E muito obrigado por assistir mais esse tutorial. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.